Fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um videozinho, meus amigos do Yu-Gi-Oh! Duel Links. E hoje eu quero mostrar pra vocês um deck novo aqui do canal, que é um deck de OTK com várias cartas de drop aí que vieram com o personagem Shark, nosso querido Reginaldo Tubarão, como ficou a tradução, né, meus queridos? É um nome excelente. Enfim, no último evento dele ele trouxe o número 47, Tubarão Pesadelo. Eu sei que eu tô postando esse vídeo fora do time do evento dele, mas eu peço desculpas, que às vezes não dá pra encaixar, eu preferi trazer o cúbico no time certo e esse que tava atrasado é aquele negócio. Tá no inferno, abraço o capítulo. Tá atrasado, pode ficar mais atrasado, parceiro. Já foi, já foi. Esse é um deck de OTK bem doido, que pode surpreender bastante na ranqueada e você conseguir brincar também com seus amigos, beleza? Então antes de mostrar esse deck, eu quero agradecer ao Richard primeiramente, porque ele gravou os replays aqui e mandou essa build pra gente poder gravar e fazer esse vídeo. Eu adoro um trabalho fácil, às vezes é bom, né? Deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos aí, confere se tá todo mundo inscrito aqui no canal. E é claro, se mesmo balangando o sininho, porque os vídeos são todo dia às 10 horas da manhã, você não receber notificação, eu sempre aviso no Instagram, lá nos stories e no Twitter, tá? Quando sair vídeo novo aqui no canal. Então se você puder, me segue lá também pra você ter certeza que não vai perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Vamos começar. Próximo sábado, dia 23 de janeiro, acontece a 32ª edição da Sparrow Cup. Os maiores velhistas do Brasil batalharão pelo título de campeão e terão até 4 mil reais em prêmios para ganhar. Inscrições e informações no nosso Discord. Transmissão a partir das 8 da noite. Participação especial, Matheus Minato e Luísa Veloso. Patrocínio, Wondershare Filmora 10. O editor de vídeo que libera a sua imaginação agora inclui a nova função Motion Drinking, que pode gravar o movimento de objetos ou pessoas para fazer animações insanas. Não se esqueça de clicar no link abaixo e inscrever-se no canal do Wondershare Filmora 10. Bem, galera, estamos aqui com um deck na tela pra vocês. Esse deck é focado em fazer o X-Seed número 47, Tubarão Pesadelo. Ele é um X-Seed genérico, Rank 3, que possui um efeito bem interessante. Primeiro, quando ele é invocado, ele pode associar a ele outros monstros de água de nível 3 da sua mão ou do seu lado do campo, que você controla com uma matéria X-Seed, né? Então, você faz ele com os dois bichos e ele consegue catar mais alguns caras pra ele. Mas o efeito dele mais legal é esse aqui, que ele pode tirar a matéria dele, escolher o monstro de água que você controla. Nesse turno, esse monstro pode atacar diretamente o seu oponente. Só os outros monstros vão poder declarar ataque. Mas esse efeito, ele é bem da hora. Por quê? No Duel Links, a gente tem 4 mil pontos de vida apenas. E esse cara tem 2 mil pontos de ataque e 2 mil pontos de defesa. Então, um ataque dele mesmo, diretamente, já são metade dos pontos de vida que o seu oponente controla. Mas tem como você fazer com que ele, com um ataque só, finalize o seu oponente diretamente. A primeira é um combo bem simples, Corrente da Concentração. É uma carta que faz o seu monstro ganhar um bônus de ataque igual à sua defesa. Como no caso do nosso Tubarão Pesadelo, ele possui 2 mil pontos de defesa e 2 mil pontos de ataque, ele vai a 4 mil, que são os 4 mil pontos de vida que você normalmente tem no Duel Links. A corrente também limita que outros monstros possam declarar ataque. Mas o próprio efeito dele já faz isso, então é indiferente. O Tubarão com a corrente faz você dar um One Hit Kill, não é nem um OTK. É um tapa e matar direto de uma vez só. Nem o boxeador segura esse golpe, por exemplo. E a outra forma que você tem de fazer isso é com a disputa do Titã. Disputa do Titã, mas com o nosso amigo Rex, né? Que essa skill, ela funciona pros dois jogadores, então cuidado. O jogador que tiver o dobro ou mais os pontos de vida, sofre o dobro dos pontos de dano, né? De batalha. Se o seu oponente tem 4 mil pontos de vida, você tem que reduzir sua vida a 2 mil pontos ou menos pra você fazer com que um ataque do Tubarão Pesadelo sem a corrente cause 4 mil pontos de dano. É um combo bem doido, né? E pra você poder controlar sua vida através da disputa do Titã, você é 2K. Você é uma carta mais simples e direta, com o Cyclone Cosmo. Paga mil pontos de vida, remove um back row. É útil pra você limpar ali o campo do cara e conseguir declarar um ataque certeiro. E a outra carta que nós temos é o portão do contra-golpe. Porque quando o seu oponente declara um ataque direto, você nega o ataque. E se isso acontecer, você compra uma carta. E depois, se for um monstro, imediatamente depois que esse efeito é resolvido, você pode invocar esse monstro por causa normal de fácil pra ser uma imposição de ataque, né? Só que essa carta aqui você vai usar pra controlar os seus pontos de vida, né? O cara tá com 3 bichos, ele vai atacar ali. Você vai negar o ataque ali que faz você ficar vivo ainda. Mas ainda assim, reduz a sua vida o suficiente pra você conseguir usar a skill de disputa do Titã. E o resto do deck é basicamente uma engine pra você conseguir invocar esse Tubarão, tá? Nós temos aqui uma outra carta de drop do nosso querido amigo Reginaldo Tubarão. Que é o Tubarão Adesivo. Que quando ele tá na sua mão e o monstro tipo Peixe, Serpente Marinha ou Aqua for invocar a drogação normal ou especial, ele pede pra se invocar também. Isso te ajuda você a fechar combos. Ele comba muito bem aqui com o Destruidor Azul Perdido. Você invoca ele, o Tubarão Adesivo tá na mão, o Adesivo entra no campo também. O Destruidor Azul Perdido tem mais um efeito bem da hora aqui. E se houver um outro monstro com a face pra cima, do tipo Peixe, Serpente Marinha ou Aqua em campo, você pode oferecer esse card como tributo pra escolher a carta de magia, a magia que o oponente controla e destruí-la. Ele com o Tubarão, você já tem dois bichos nível 3 no campo e você já consegue fazer o Tubarão Pesadelo e atacar diretamente seu oponente. Além disso, nós temos mais uma carta aqui que é o Espelho de Gelo. Você escolhe o monstro de água nível 3 ou inferior em seu controle e faça a invocação especial de um monstro com o mesmo nome que o dele. Mas aí não pode declarar um ataque nesse turno. Então essa carta aqui é bem curiosa porque ela, com o Tubarão Adesivo sozinho ou com esse cara sozinho, conseguem trazer uma outra cópia dele e você já tem o Exceed ali no campo certinho pra poder fazer. Ela também comba com o Tubarão Martelo, que é uma outra opção que você tá vendo aqui no deck. Você pode perceber que o Tubarão Martelo é nível 4. Você pode substituir ele, na verdade, por qualquer monstro nível 3. Você pode ver aqui no catálogo que tem vários monstros aqui. Você pode escolher algum a gosto pra você, tá? Tem até uns Atlantis aqui também. Enfim, você escolhe. Mas o Tubarão Martelo tem a seguinte vantagem. Ele comba diretamente também com o Destruidoso. Por quê? O Tubarão Martelo aqui, uma vez por todas, ele pode reduzir o nível dele em 1 e ele consegue invocar com essa especial monstro de água nível 3, ao menos da sua mão. Mas muito cuidado. Você abre com o Tubarão Martelo e com o Tubarão Adesivo. O Tubarão Martelo entra, o Adesivo pede pra entrar e você invoca o Adesivo e você fica um monstro nível 4. O monstro nível 3 você não consegue fazer Exceed. Não funciona. Então você, nesse caso, não vai poder invocar o Adesivo pelo efeito do Adesivo. Você vai ter que invocar o Adesivo pelo efeito do Martelo. O Martelo vai ativar o efeito, vai reduzir o nível dele em 1, ele vai vai a 3. E você consegue descer o Adesivo e juntar os dois pra poder fazer um Exceed Rank 3. Por mais que seja um deck simples e bobo de jogar, a maioria dessas cartas são bem acessíveis. Os Ciclonicósicos e as Correntes são as cartas mais chatinhas de você conseguir aí na sua conta, de maneira geral. Mas o restante do deck é isso. E como o deck é focado em fazer o número 47, o restante aqui é tudo opcional. Essa carta também é drop do Reginaldo Tubarão, você pode botar pra completar. Essa carta é level up dele e der alguns efeitezinhos ali, né? Esse bicho bate duas vezes, pode ser útil. E até esse dinossauro aqui que causa um pequeno burn. Mas o seu foco mesmo é fazer o número 47, o Tubarão Pesadelo, que é uma carta lá que o cabeça do Game Radioativo conhece muito bem, não é, Zer? Enfim, vou mostrar uns replays agora pra vocês. Vamos lá, o primeiro replay é um OTK lindo contra Thunder Dragon. A graça de usar esses decks, na maioria das vezes, é você fazer isso. Você deixa o cara cobal, o cara faz várias plays insanas, mas no final nada adianta porque você tá com um deck doido e vai dar OTK, né? O cara usa o Lupino, banha os Thunder Dragons, os Thunder Dragons vão ativar os seus efeitos insanos ali, vão buscar cartas, invocar bichos, vão... É uma loucura que o cara faz. Olha lá, o cara podia até ter feito um rank, um Exceed rank 3 aqui, mas ele não fez ainda. Deu uma melodia, descartou o águia ali, buscou o bicho, não sei que bicho ele quis guardar na mão dele, hein, cara. Agora, pra não analisar aqui, ele guardou uma carta? Não. Era uma investida da Brigada de Luz. Tá, ele podia ter feito o contrário aqui, eu não sei. Enfim, aconteceu, podia ter passado com um Exceed aqui no campo. É isso. Tubarão adesivo entra, o outro da mão pede pra entrar, fez Exceed. Tubarão pesadelo em campo, ele usa o efeito, se escolhe como alvo, você declara um ataque, dá a corrente, ele ganhou a defesa no ataque, que é 4 mil, aí deu um ciclo nele de sacanagem mesmo. Você vai a 4 mil de ataque, então é isso. Com um tapa só, você derrotou o tão poderoso Thunder Dragon. Vamos lá, um replay contra a Nils, né, e aqui tem o famoso OTK na volta, tá? Você começa jogando, né, e aqui a gente vai utilizar a... qual é o nome? A disputa do Titã, ele falou ali. É uma super curiosa, ele avisa que tem a disputa do Titã, né? Então vamos lá. Setou a Trap, Trap vai te ajudar a controlar um pouco o dano que você sofre, mas o cara deu uns clone cósmicos, já removeu, ele reduziu a vida dele, importante isso. Fusão Nils, né, te deu um ataque, ele setou um bicho, já teve no meio brincado, e você ficou ainda assim, tá, com menos da metade dos pontos de vida do cara, tá vendo? Tem que saber um pouco de matemática, e nem foi esses dias, então você tá aquecido pra isso, né? Então é isso, invocou o tubarão adesivo, ou qualquer bicho nível 3, deu aqui o espelho de gelo, trouxe mais um tubarão, né? Ele deu o segundo espelho de gelo, vai trazer a outra cópia do tubarão, ficam uns 3 bichos aqui, você faz o X-Seed Rank 3, o tubarão pesadelo, ele entra no campo, ativa o seu efeito, ele pega mais um adesivo pra dentro dele, tira a matéria, ataca diretamente, você daria 2 mil de dano, mas a skill ativa, e você com uns 4 mil, finaliza o cara, GG. Vamos lá, um replay contra o Despacito, e vamos lá, precisamos de mais tempo pra conseguir dar o OTK, né? Enfim, o deck, você viu ali dando só os OTKs dele, coisa que ele quer fazer, pá, 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 acabou, mas às vezes dá uma engasgada, principalmente contra decks poderosos com o Despacito, né? Então vamos lá, a gente tem aqui o cortando contra-golpe setado, o cara atacou, essa é uma carta que a galera tá usando o Despacito, uma carta anti-blue eyes, basicamente, e vamos lá, ele reduziu um pouco a vida, você teve aqui, ele usou mais um bicho, invocou, e é isso, tá lá com o campo cheio, fez um X-Seed Samurai Destruidor, Samurai Destruidor pode bater tranquilo, mas não um ataque diretamente. E é isso, agora ele tem um Cyclone Quase, o Cyclone Quase remove uma carta, removeu um Karma, se deu muito bem, Tubarão, olha só o combo, o Destruidor entra em campo, o Adesivo entra junto, né? Aí tem outro Adesivo pra entrar também, né? Ó, dois Adesivos. Nesse processo o Destruidor usa o efeito dele, remove mais um Back Row. Ele usa o efeito, faz mais o Adesivo, ele podia até ter gastado o Espelho de Gelo, tá? Pra poder botar mais um bicho e fazer ele com três matérias, mas isso seria whatever, né? E ignora essa carta aqui, tá? Essa carta aqui tá... ignora. E é isso. E ataca diretamente, e pronto, Skill ativa mais uma vez, e é isso. Você precisa de uns turnos ali, comprar mais umas cartas, usar os negócios ali pra conseguir segurar um pouco mais e finalizar, e daí seu TK. E agora o replay contra um deck soldado, Lusso Negro, né? Enfim, a gente viu uns decks maneiros, os decks que você encontra, e agora tem que ter um meme, né? Tem que ter um meme. E aqui é o seguinte, você às vezes demora pra sofrer danos, o Cyclone Cósmico não vem, então você fica zoadaço, né? E é isso, portão do contra-golpe, setado. Não adianta você fazer o Exceed bater no cara e passar, principalmente nesse caso aqui que o cara tem que sacar o Destino, porque você vai acabar dando, você vai acabar dando, você dará pra você o disputo do Titã. Então é um deck que você precisa sempre aguardar pra dar o OTK, né? A não ser que você tenha a corrente, a corrente faz você pular os turnos. Vamos lá, o cara fez ali um Exceed, o navio do milho ali, não quis atacar porque ele sabe do coisa, né? E você tá aqui com três portões no contra-golpe, setado. Então você consegue jogar facilmente ao redor disso. O cara tá com o Banda ali, jogou os bichos ali, fez o Lúcio Negro Overpower, cheio dos efeitos, né? Tem até a animação do Lúcio Negro que a gente vai deixar pra outra hora, mas tem um vídeo no canal com a animação dublada, procura aí. Bani um bicho na mão, é isso, o Serafim entra, tem até Serafim, Serafim tá em tudo, Serafim tá insano. Primeiro ataque, portando contra-golpe, acho que podia até deixar esse ataque passar, sem problema nenhum. E é isso, invocou esse bicho, o adesivo entrou. Aqui seria a mesma coisa do Tubarão, tá? O Tubarão puxaria esse bicho, ignora essa carta. Três bichos aqui em campo agora, o Tubarão pesadelo entra, você faz a matéria e você conseguiu aqui usar a corrente da concentração e o cara aqui todo antes do fim. Então o deck ele faz exatamente a mesma coisa, só que também acontece de você ter que esperar um pouco e usar os portões pra segurar. Ok, a gente tá aqui no duelo contra o Lorde. O Lorde tá com uma conta que tem três meses, você joga Duel Links há três meses, três meses é o quê? É, um mês depois do lançamento do Zaxxon, vai ver que ele se animou e quis voltar. Vamos fazer a ranqueada, tem histórico na ranqueada só nos últimos três meses. Vamos lá, ele joga primeiro, então eu tenho chance de dar o OTK na lata dele se eu vir com a corrente. Se eu não vir com a corrente, eu só entrego o turno pra ele. Tá, eu não vim nem com a trepa segurar, cara. Eu preciso tomar um pouco de cuidado e também estar com o deck de OTK. O que que eu posso fazer pra cima dele aqui pra eu não marcar a bobeira? Que na volta ele já pegou a mágica, então na volta ele já estoura uma carta no meu campo. É um deck de OTK contra um deck de OTK, vamos ver o que acontece. Fez a câmera, tá bom. Não, é whatever, né? A câmera não nega efeitos de XC. Se eu tomar carta, tudo bem. Vamos ver o que a gente comprou, tem tubarão martelo. Cara, vamos lá, eu tô bem na merda. Se ele estourar meu monstro, eu perdi. Eu tenho que torcer pra ele estourar meu set. Pode não acontecer, né, Lorde? Pô, Lorde. Pegou outro raio. O problema é fazer mais um XC, que é com dois raios, agora limpa meu campo. Se esse bicho ficar aí, é 3 mil de dano, tá tudo certo. É, eu acho que é 3 mil de dano, tá tudo certo, hein? É, eu desliguei o botão. É isso mesmo. Pra bem, tá melhor, né? Vai que cara tá... Mais um raio. É isso aí, galera. Aí ele não pode ativar mais um monstro. Se ele descer mais um monstro, já era. Não desceu, 3 mil de dano. Pronto, caiu no nosso bait. Caiu no nosso bait, tá. Tem alguma coisa pedindo pra ativar. Será que ele tem uma corrente nesse deck? Não, não tem nada. Estamos agora com a disputa de titã ativada. Quer ver que vai vir uma corrente agora? Bruh. Se o tubarão martelo entrar, a gente se dá bem. Senão, já era. Ele tem coisas ali. Será que ele tem comporta, canádia? Não sei o que ele tem, cara. Tá, beleza. Temos um combo bem legal aqui. Tubarão martelo. Engraçado que nos replays não tem jogada com o tubarão martelo, né? Então isso vai ser da hora. A gente vai conseguir fazer um combo que não tem com o tubarão martelo nos replays. É verdade. Vou usar o espelho de gelo e vou trazer um outro desse cara do deck. Porque eu vou forçar aquele back row dele. Se for uma canádia, eu tô muito ferrado. Corrente, gode demais. Não, se ele der corrente, o tubarão fudeu. Tubarão vai a nível 4. Tubarão vai a nível 4, você der a corrente do tubarão. Puta, velho. Essas coisas só acontecem no duelo ao vivo, né, mano? Por isso tem o duelo ao vivo. Pra ser insano. Vamos lá. Eu posso matar esse cara direto ou eu posso matar esse bicho. Eu vou matar esse bicho, jogar safe, matando esse bicho. E quando esse bicho partir pra cima, eu dou a corrente. Deixa eu fazer as contas. Eu vou a 3.200. Eu vou matar o bicho grande agora. Mas o problema é que se ele comprar um gaga, ele vai combar muito, cara. Porque os gaga combam tudo entre si. É uma escolha cruel agora. Eu mato o bicho grande, eu mato o gaga. Aí eu vou matar o gaga. Ó. Tipo, caraca, eu dei 3.000. Eu podia ter vencido. Eu podia ter vencido, então. Por isso que eu falo. Semana do Enem. Estude. Senão você para no YouTube igual eu. Ó as contas que eu fiz tudo torta, cara. Tá, invocou esse cara. Beleza, vamos lá. Não sei o que vai acontecer aqui agora. Vai bater com alguém, né? Nossa, o relâmpago, velho. Tá, não pera. Eu tenho uma chance ainda. Eu tenho uma pequena chance. Eu fui a 3.200. Ele não passa de mim nesse turno. Não passa. Ele vai matar esse bicho. Eu preciso comprar um bicho nível 3. Vamos ver se os deuses do Yu-Gi-Oh! Vão penalizar a gente pela nossa incrível misplay. Um bicho nível 3. Joga um bicho nível 3. Joga um bicho nível 3. I got you, homie. Isso! Aí agora a gente comba. Diminui o nível do tubarão de novo. Invoca o bicho. Nós temos o nosso rank 3. E vamos finalizar. Quase invoca o bicho errado. E o tempo tá aqui desesperado já. Porque eu tive que rezar. É semana do Enem, cara. Estuda. Senão você vai passar vergonha na internet igual eu, cara. Você não quer parar no YouTube, não quer? Ei! Tubarão agora é pesadelo. Usa o seu efeito. Vamos mandar o tubarão martelo pra lá. E é só a gente pular a cerca, parceiro. É só pular a cerca. Pronto. Valeu, Lorde! Quase fui, cara. Quase fui, cara. Mas é isso. O TK dado com sucesso. Valeu, mano. Obrigado por participar do vídeo, velho. E bem, galera. Esse é o vídeo de hoje. Pra você ter gostado. Quem não esquece de deixar o like aí embaixo. Se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, beleza? A gente faz vídeo todo dia às 10 horas da manhã aqui. Então você balangando o sininho, você nunca perde nenhuma notificação dos vídeos. Se o YouTube não tá te entregando os vídeos mesmo assim, me segue no Twitter, no Instagram, por exemplo. Na nossa página no Facebook, é lá que a gente faz lives também. E testa a maioria dos decks que vão pro canal aqui lá, né? Ao vivo. Então você vê todo o desempenho do deck lá. E demais. Vias e mudanças. O motivo da escolha de certas cartas também. Nessas outros lugares, toda a gente avisa dos vídeos, cara. Então não dependa só do YouTube pra te avisar dos vídeos. Me segue nas outras redes. Sobre o deck, um deck JTK, um deck pra brincar. Você viu ali que foi um embate de dois decks JTK ali. Quase não fui eu nenhuma aí, gasgada ali. É porque eu não tô estudando pro Enem, né, cara? Muito bom. Muito bom na semana do Enem eu errar uma conta, né? Eu não perceber que tive uma oportunidade de vencer usando a corrente. Eu nem ia ter feito tubarão, né, cara? Mas ficou divertido. Vai falar que não ficou. Enfim, galera. De qualquer forma, eu quero ser horrível de gravar os replays pra gente. E, é claro, tem mais dois vídeos do outro lado lá. Escolhe um deles pra assistir. A gente tem o nosso canal de cortes também. Eu peço muita coisa, né? Me seguir em outras redes. É o canal de cortes. Daqui a pouco eu vou estar pedindo pra comprar o meu curso. É isso aí, meus amigos. Valeu. Tamo sempre junto. E fui!